Promoção de verão é na Papa Léguas. Comprando na número 1 qualquer produto, você concorre todos os dias a um par de convites para o Splash Fit. Isso mesmo, um par de convites todos os dias. Diferente, né? E tem muito mais promoções por aí. Isso é coisa da número 1, Papa Léguas. 2133-3600. Promoção de verão é na Papa Léguas. Comprando na número 1 qualquer produto, você concorre todos os dias a um par de convites para o Splash Fit. Isso mesmo, um par de convites todos os dias. Diferente, né? E tem muito mais promoções por aí. Isso é coisa da número 1, Papa Léguas. 2133-3600.